Aí, teto finalizado, tá? Do gesso. Aqui vocês vão ver, eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link do início do trabalho dele, tá? Vou deixar o início do... embaixo vai ter o link. Aí, ó. Aí, depois vai ter o vídeo, porque eu vou acender essa LED aí, vou acender as LED. Depois vai ter o vídeo da LED acesa aí. Essas LED acesas aí. Finalizado. Vou deixar o telefone. Finalizou, ó. Só tá dando umas olhadas só. Aí, vou deixar o link aí. O link do início aí do trabalho.